Estou contente Pra cidade santa onde emana leite e mel Caminhando vou pra Cana Caminhando vou pra Cana Caminhando vou pra Cana Glória a Deus, caminhando eu vou pra Cana O mar vermelho já atravessei Do outro lado eu triunfarei Estou no deserto abrazador Caminhando eu vou sempre confiando em meu Salvador Caminhando vou pra Cana Caminhando eu vou pra Cana Caminhando eu vou pra Cana Glória a Deus, caminhando eu vou pra Cana Na cidade santa eu chegarei Com os remidos eu cantarei Lá encontrarei Lá encontrarei Lá encontrarei Deus caminhando eu vou pra Cana.